Pessoal, beleza? Mais um vídeo legal pra vocês aqui, mais uma dica da Box Esse carro é um Fit Uno 1.0, ano 2008 O carro me apresentou aqui Você funciona ele, acelera até Dispara razoavelmente bem Porém, se ligar a qualquer consumidor aqui dentro do carro aqui Pode ser farol, lanterna, ventilador interno Luz interna, qualquer coisa que ligar no carro aqui O motor Passa a embolar, olha só Tá disparando normal aí Eu vou apenas engatar a ré aqui Vou desengatar a ré e ele dispara o motor Viu? Engatou a ré Tá embolando Pra apagar Desengatei a ré aqui Viu? Então, abri o esquema elétrico do carro e vim fazer aqui uma verificação nos pontos de aterramento Esse é sintoma de terra, né pessoal? Falta de alimentação negativa No esquema elétrico ele traz um aterramento embaixo desse farol Um outro aterramento embaixo desse farol Atrás da bateria, o fio que sai da bateria que aterra na lata Tem um outro aqui acima da caixa de fusíveis E aqui onde estava o problema Na parte traseira aqui, ao lado da lanterna esquerda Esse carro tem Um aterramento Que aterra as lanternas traseiras A luz de placa E a bomba de combustível Veja só Vou focar pra vocês verem aqui Olha a situação disso aqui Viu? Viu aí? Olha só Beleza? Vou estar tirando isso aqui pra fazer uma boa limpeza Apertar devidamente E fazer um outro vídeo aí pra Concluir o serviço e mostrar pra vocês Tamo junto Fechamento do vídeo do Nuzinho pra vocês verem aqui Já fiz a limpeza lá atrás Já conectei o cabo terra E apertei Da forma que tem que ser Esse carro pertence ao pessoal que trabalha com lava jato Então ele coloca muito Objeto na parte traseira Provavelmente alguma coisa ficou roçando lá e Forçou o fio e fez com que esse fio viesse folgar Beleza? Então tá aí, ó Vou ligar o carro Perfeito Aceleração normal Vamos ligar a luz interna aqui Perfeito Veja a densidade da luz Ventilador interno Faróis Aceso Vamos engatar uma RER Perfeito aí, ó Perfeito aí, ó Perfeitamente o motor Só tem que tomar cuidado aqui Pra não vão abrir ela fora, né Ó Uma dica legal pra vocês aí Quem é mecânico já sabe Proprietário, entusiasta Fiquem antenados Não deve aumentar muito o giro do carro O carro parado O carro você pode dar Ele tá no engatado Você pode acelerar o suficiente Pra ele desenvolver Fazer a mudança de marcha no tempo certo Também é muito importante Mas o carro parado Não deve Aumentar muito o giro do carro, beleza? Costuma dar problema Já vi muitos problemas assim Aqui tá garantido Tá resolvido Mais uma dica pra vocês aí Quem gostou dá um like Compartilha esse vídeo aí Ajuda a divulgar Se inscreve no canal Tamo junto Abraço E aí